Novo, varia. Não olho. Entendi. Entendi, então, menino. O que a gente faz agora, então? Ah, menino. Paula, a gente deu uma surpresa pra você maravilhosa, menino. Ah, surpresa inesquecível. Pode entrar a surpresa. Pode vir, menina. Cadê? Pode entrar a surpresa. Pode vir, pera, verão, menina. Olha aí. Olha aí, Paula. A surpresa que você deixou. Que isso, gente. Maravilhosa, como sempre, desfilando. Fez questão de estar aqui perto de você hoje. Isso aqui vai ser de táxi sem trilha sonora aqui. Tá parecendo mais um filme de terror, viu? Vai, vai ser, vai ser sim. Bota uma música de jornal aí. Pra não te quebrar de novo, né? Ah, verdade, verdade, meu Deus do céu. Agora não pode mais. Que isso, cara? Empurra direto, Gabi. Empurra direto. Empurra na vera, Bíblia. Se eu empurrar mais por trás, ela não... Ela não aguenta mais. Meu Deus do céu. E aí, meu aporro? Ai, meu Deus. Calma, Vera. Calma, Vera. Fica calma. A Vera tá com os pneus arriados, menina. Eu sei que está perto do Paulinho. Um dia depois do acontecido. É uma coisa que deve ser pra você muito emocionante. Conte mais do que aconteceu. Tá de tiração, cara. Tá doendo. Não tem muita coisa pra contar, não. Eu queria saber a história dele. Como é que foi? O que aconteceu? Porque eu fiquei sabendo pelo doutor que me pegou lá com o rabo pro alto. E eu não lembro de muita coisa. Não. O que aconteceu é que isso daí não aguentou o tranco, né? Achou que o Paulo tava de bobeira, sentiu a cachumba do Paulo. Sentiu a cachumba do Paulo, que o Paulo quando taca o cano PVC pra fora, é pra valer, tá? É cano PVC é tigre, é com o Paulo. Fiz até uma propaganda aqui. E o clínio do Paulo era bom, menina, na situação? Era ótimo. Ah, então foi bom pra os dois, então, não foi? Foi ótimo. Entendi. Paulo, meu querido, obrigado pela presença aqui no programa. Ah, é só isso? É, uma rápida. Não, não, eu tive uma ideia aqui, algo romântico, pra gente não terminar numa vibe tão pesada. Consegue fechar a câmera, Neneminha, aqui, ó, safadaço? Tô no close, tamo ao vivo na TV safadaço. Tudo bete, tudo bete, pra gente ia dar uma roubada. Ai, meu Deus. O que é, tá andando? Ah, eu tô quebrado, tô alegada. Não, fica lá na cadeira, corta isso daí. Achei que não tava nem andando. A menina não é tão grande assim, não, porra. É, tá, menina. Eu quero dar um grande abraço romântico nela. Ah, que lindo. Consegue fechar um close, cara? Tô no close, tô no close com vocês aí. Meu Deus! É isso aí, ó. Meu Deus do céu! Aí, ó, isso daí, ó. Meu Deus do céu! Que isso, cara? Vai pegar fogo e fogo! Vai pegar fogo no sul de terra! O que é isso, meu Deus do céu, gente? O que é que eles esperavam me atacar? O programa pegou fogo, meu irmão. Meu Deus, velho. Olha esse fofinho do safadácio, cara. Não foi eu! Caralho, o que aconteceu aqui, gente? Caralho, não vai fazer... Foi fiação, velho. Fiação, velho. Safadácio, não traz eletricista pra olhar o ambiente. Vamos tentar localizar o problema. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. O que foi isso, cara? Eu tô querendo saber também o que aconteceu aqui também. Meu cara é pereira, eu não sei, cara. Foi o Bruno, pô. O Bruno tava ali, eu mexendo aqui. O Bruno tá com fogo aqui, Bruno. Não tem nem FPS pra isso, gente. Quem que atacou? Levanta, Bruno. Cadê o safadácio? Tem o safadácio pro caralho também? Todo mundo, velho. O limpo todo. Aí, a verão aí, ó. O fim é triste, né? Ô, tu matou minha filha. Não, não matei, não. Já tava enfermo, já. Já foi até a bota. Deixa eu ser uma médica aqui, peraí. Peraí. Peraí a minha roupa, meu Deus do céu. Eu tô todo mundo. Eu não entendi nada, meu irmão. Viu os bagulhos explodindo lá. Cara, quem saiu da live nesse meio termo perdeu, hein? Cadê o safadácio? Cadê? Tem uma galera que saiu por causa do... O cara quer ver só tiroteio, né? Cara, eu não esperava esse final, cara. Eu não esperava esse final, cara. Eu não esperava esse final, cara. Ai, já pode botar na edição do áudio. A história tá tendo um enredo maravilhoso. Primeiro eu faço merda, eu tomo pão. Aí a minha vingança aí, ó. Até bateu uma foto aqui. Chama o médico aí, gente. Estou de safadácio. Lá, tu safadácio. Ô, 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 ô. Será que isso aí tem cura? Ah, isso aqui pode ser o quê? Pode ser fiação, pode ser gás também, tudo. Entubado, alguma coisa assim. Deu merda.